Comprei coisas na FIFA Coisoni galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato Eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fala GramerCraft do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens, no nosso Ultimate Team galera Mais uma vez no Ultimate Team, a gente tá agora em busca do Valderrama, do Valderrama galera Vamos nessa, o Valderrama vai vir pra ser reserva, é claro, mas é um lendário a mais né galera É um lendário bacana, porque ele tem o cabelinho muito show cara, ou vai ser titular, não sei, depende do futebol dele, a gente vai conhecer o jogador Então vamos nessa galera, já deixa aquele like que ele gostei, os meus jogadores estão um pouquinho cansados, mas tá muito caro ali pra comprar preparo físico A gente já tem 30 mil, o Valderrama custa 80, então se a gente ganhar a próxima divisão a gente ganha mais 15 E enquanto a gente vai tentando subir ali a pontuação né, a gente já ganha aí, tem que ganhar algumas partidas Já ganha aí umas 7 mil coins, 5 mil coins Então a gente, ao todo, ganha umas 20 mil coins por temporada Então vamos tentar ganhar o máximo possível pessoal Eu tô quase subindo de level, tô no level 72 no FIFA, se eu chegar no 73 Eu vou poder comprar aí um negócio de ajuda financeira, então eu vou ganhar algumas coisas extras Então fiquem ligados galera, vamos lá pro primeiro jogo O time dele é um time híbrido espanhol com alemão Ele usa a Ribéry, Bezema, Beio, Vidal, Isco, Modric, o Danilo Boateng galera E vamos nessa pessoal, vamos ver o que o nosso time consegue fazer Espero poder trazer a vitória Vamos nessa, rolando a bola, valendo o jogo Ó, o adversário é ousadinho, hein O adversário é ousadinho, mas ousadinho Pro Osaldinho a gente é ousadinho também, viu Olha o Kamala, a gente recuperou a bola E a zaga afastou de lá E olha o trabalho de bola com o Chavichaycon Lá veio o Chavichaycon trazendo a bola Tentei trocar, não deu tempo Voltou com o Gareth Bale Gareth Bale partiu pra cima da marcação Bale Olha lá, bá, ficou com ela e tirou de lá Olha o Bezema, driblobei O Bravo saiu esquisito Sai, Bravo Meu Deus, cara Caraca, velho Que lance escroto demais, velho E lá veio o Ocote Atrazendo a bola, trabalhando ali com o Futre Olha o Futre, trouxe a bola pra linha de fundo Entrou na grande área, botou pro Bale Gol Bale Um contra-ataque de um lance ilusitado, galera Uma bela jogada do Futre botou na área pro Gareth Bale Que chegou e concluiu muito bem pra marcar o primeiro da nossa equipe, galera Que lance escroto, galera Que o Bravo proporcionou Proporcionou Pra nossa equipe, galera Vamos nessa aí Opa, boa, Marcelo Boa, Marcelo Conseguiu tirar do escanteio E mandou pra lateral Que fica bem mais difícil, bem mais complicado Pro jogador adversário cobrar O que que tá acontecendo Meu Deus do céu Ele cobrou Marcelo fechou Bale, pelo menos tentou fechar A bola saiu, é nossa Olha o Toni Kroos Jogadaça Botou Ocote Ah, Neuer Neuer Pegou pra equipe adversária Olha só o Futre Bola na área Gareth Bale De cabeça Feito GOOOOOOOL Bale Hashtag Poco Pica, cara Mano, o cara tá fazendo gol adoidado Olha aí Quando eu montei meu super time A galera folgava que eu tinha colocado o Bale O que que o Bale tá fazendo aí O que que o Bale tá fazendo aí Que não é outro jogador E o Bale tá respondendo aí pra essa galera Olha aí, ó Olha o que esse monstro tá fazendo Tá marcando gol em tudo que é jogo Tá jogando futebol de primeiro nível, galera E lá vem o Chavichaycon Lá vem o Chavichaycon com a bola dominada O marcador tirou, cara Eu tentei meter um skill ali Mas não deu certo, meu Olha o Bale jogadaça Chavichaycon dominou Cortou É pênalti É penalidade máxima pra nossa equipe Chavichaycon chegou Cortou o zagueiro O zagueiro deu só no corpo Do Chavichaycon e do zagueiro da equipe deles Foi mais pênalti no jogador da equipe deles Do que no nosso Mas foi pênalti sim, galera Porque o Chavichaycon vai passar livre E o jogador deles derrubou o Chavichaycon E lá vem o Futre Que bate pênalti como ninguém Partiu o Futre Bateu! O Neuer! Catou o Neuer Primeiro pênalti perdido pelo Futre Ele cobrou todos os pênaltis muito bem E eu bati bem, galera Só que ele escolheu o canto certo E aí não tem goleiro que não pegue, galera E lá vem bola na área Bola na área pro Futre O Bayer meteu uma bicicleta Nossa, espírita Do nada, galera Tem o Nedved A força na marcação É falta pra nossa equipe, galera O pessoal pediu pra mim testar o Nedved na cobrança Então lá vem o Nedved, galera Ele vai botar pra cá a barreira? Vai botar pra cá a barreira? Partiu o Nedved Partiu Bateu Meu Deus Foi muito ruim Muito ruim mesmo, galera Nossa senhora Tony Cross pra que te quero, galera E olha só Lá vem Karim Benzema Hum, ele vai driblar Não, ele cortou Lá vem o Bayer Ele vai cortar pro meio É lógico Marcelo Deu o bote certo A bola voltou em Gareth Bayer Tem que tirar daí Marcelo pra chegar bem Pra salvar a nossa equipe E lá vem ele, galera Lá vem a fera Chevi Chacon Passou pelo primeiro Lá vem o segundo Passou por mais um O marcador Deu o carrinho Voltou Chevi Chacon Cortou do marcador Atirou A bola desvia E sai escanteio Impressionante, galera E olha o Futre Botou na área Pra quem? Pra quem? E Berri salvou A bola voltou Nedved Tentou A bola afastada Marcelo lutou Pra ficar com ela Acabou sendo desarmado Marcelo Marcelo tá muito mal Na lateral esquerda, galera Eu acho que eu tenho que comprar Um habilidoso Do lateral esquerdo, cara O pessoal já falou Do Roberto Carlos Mas Roberto Carlos, galera É 800, 900 mil coins É muito caro Olha só o Benzema Gol Benzema Marca pra equipe adversária, galera Agora eles descontam O jogo 2x1 Opa Para tudo Para tudo, galera Vai pintar o cartão, hein Vai pintar o cartão Vai pintar o cartão amarelo Aí pro jogador Da equipe adversária E vamos nessa, galera Chebchei Comprar a bola Caramba, galera Cadê o Tony Cross? Ele vai mexer a barreira Vai ficar uma porcadinha Pra bater a falta, galera Ele botou o Norio No meio do gol Lá vem o Tony Cross Pra batida Partiu o Tony Cross Bateu Meu Deus do céu, galera Eu ainda não acostumei Com os jogadores Eu bati duas faltas Num jogo excelente Com o Tony Cross Mas eu não peguei Mas é que também o cara mexeu a barreira E ferra com tudo, né, galera Quando o cara mexe a barreira É complicado Olha o Nedved Pro Chebcheico Ficou de frente O Neuer defendeu O Neuer vai fazendo Uma partida excelente, galera E lá vem o Gareth Bale Trazendo a bola Tem Chebcheico pedindo Receber o Chebcheico Tirou do marcador Partiu pra cima O Vidal ficou na frente Aí é complicado, né, galera E o Chebcheico fez a falta Mas o Vidal se tirou na frente do Chebcheico Olha o Chebcheico Abriu no Futre Ele bate bem na bola Pra fora Botou pra fora O Paulo Futre, galera Sem mais, galera Sem mais, galera Inexplicável Oh Oh Vai Futre Dominou Futre Botou Chebcheico Dominou Tirou do marcador O zagueiro Tava ali esperto Pra ficar com ela Olha só a bola Pro Gareth Bale Achou o Chebcheico Sem goleiro Gol Chebcheico Pra derrubar Com a equipe adversária Galera No último minuto de jogo É o gol De Chebcheico Pessoal Vitória por 3x1 E terminou, galera Termina o jogo Com a vitória Da nossa equipe Por 3x1 Conseguimos vencer Galera Que delicinha Que delicinha De vitória A gente mereceu, galera Perdemos pênaltis Tivemos várias oportunidades Mas esse cara aí Tava inspirado Manuel Neuer Com certeza Foi o homem Em campo Da equipe deles E talvez Tinha tido A melhor nota Do jogo Tirando o Bale Porque o Bale Jogou muita bola Fez 2 gols E jogou futebol De alto nível O Bale tirou nota 9.5 E na equipe deles Foi o Baze Yamaha Que nota 7.6 O Norte tirou 7.4 Beleza, galera Chutamos 14 vezes A gol contra 9 Tivemos 56% De posse de bola Tivemos mais precisão Na firmização Tivemos mais precisão Nos passos Tivemos mais escanteios E foi extraordinário Beleza? 3 pontos conquistados Vamos lá avançar Pro próximo jogo Então vamos lá galera Adversário encontrado 85 de overall 100% de troçamento Hazard Agüero O grande Quadrado Vem ali também Com Iaiaturei Galera Eles tem um esquema ali Meio esquisito 4, 3, 3, 5 Na verdade Parecido com o nosso Hakuzan O nome do time de classificação 85% de geral Ele tem até um jogador Ali da carta de Eu não me lembro Vocês se lembram Qual era o nome do Santo lá Da Irlanda Que eles homenagearam São Patrício Não é? Alguma coisa assim? É por aí galera Com as cartas verdinhas Né galera Então Achei bem legal E ele tem um lateral ali Que não é tão caro não É bem baratinho na verdade Mas é bacana Porque a cor é diferente Da carta né galera Então vamos lá pro jogo Tentar trazer Mais uma vitória galera Rumo ao Valderrama E olha o com a goeira É bridoso hein Olha o Toni Kroos Ficou de frente Pro gol Soltou o foguetá Sua bem canhão galera Busquei o ângulo De esquerdo lá Do goleiro Courtois Mas a bola Não entrou na rede Galera E continua Zero a zero Uma partida Bem equilibrada galera Meu adversário Não deu chance Eu não dei chance também A única chance Agora que a gente teve Foi com o Toni Kroos Soltando um foguetá Mas é uma chance Que eu criei A partir do chute dele Né galera Lá vem o Futre Dominou Tirou pra lá e pra cá Botou na boca do gol Foi nas mãos do goleiro Portoac Ficou fácil com ela Olha o Hazard Bravo Voltou O Bravo Fez uma defesa Extraordinária Galera Já havia o impedimento Já havia galera Mas foi uma defesa Olha Monumental Do grande goleiro Bravo Que dá pra fazer Até uma estátua Pra ele Dessa defesa Porque foi fantástico O quadrado Tava embaixo das travas Pra fazer o gol E galera Agora vai ser gol Agora é gol galera Agora não tem nem como ele errar Gol Hazard Marca pra equipe adversária Falha do Daniel Alves Que ficou viajando Não acompanhou o Hazard E aí não tinha como ele perder Ficou de cara pro gol Na primeira cagada Digamos assim Da nossa marcação Da primeira falha Nosso time leva Um gol galera Um gol que não pode abater a equipe Cheb Chico Vem com a bola dominada Cheb Chico Achou veio Veio pro Ococha Ococha Trouxe a equipe O ataque Passou pelo primeiro Ococha Passou pro mais um Entrou na área O marcador tirou Voltou o Futre Pra Cheb Chico Cheb Chico de primeira Pro Ococha Olha o Ococha Driblou pra lá E pra cá Bateu A bola desviou No marcador E sai em escanteio Pra nossa equipe Que é cobrado rápido ali Olha o Futre Botou pra Gareth Bale De novo Bale brigou por ela Ficou com ela Ele tá jogando muito Ele bateu O marcador fechou Afasta de lá A companhia E o juiz Deu falta No companhia Meu Deus galera Olha o Ococha Por Cheb Chico Na trave Oh Cheb Chico O que que tá acontecendo Meu filho Esqueceu Como é que faz gol Cara Pô Vou fazer um tutorial Pra ti no Youtube Aqui cara Pra ti botar a bola Na rede Porque não tá Impressionante galera O Cheb Chico Tá perdendo tudo Cara Todas as oportunidades Que a vida Está dando pra ele Ele tá botando pra fora Galera Aí complica né Cheb A gente precisa De um cara matador Cara Um cara matador Mesmo Aí eu entreguei Também Olha o Cheb Chico Bola metida pra ele Botou no bem Oh O zagueiro Salvou Galera O jogo não é pra nós Voltou O Dani Lá vem o Dani Trouxe a bola Carregou Tocou com ele O Kostia O Kostia botou Né De Vede Trouxe a bola Trouxe a pelota Pra cima da marcação Atirou Em cima do marcador Galera Ai Foi nada Boa Foi 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 Trabalhou Ai Droga O que meu time Tá fazendo O cara tocou A bola Saiu todos Os dois Cara Tinha dois Cara Pra receber a bola Os dois saíram Correndo pra frente Esqueceram da bola Querem fazer o gol Sem bola Agora E aí vem o Mettit Com a bola dominada Trazendo a equipe adversária Pro ataque Afastou a zaga Agora É agora Fultri Põe na correria Fultri Ai Não Nett Não Nett No meu ataque Galera Aí quebra todo Olha aí Quebra toda Todo o clima do ataque Pelo amor de Deus Olha o gol Gol Agüero Marca pra equipe adversária O segundo gol Galera Nosso time tá numa mané De azar impressionante Aqui nesse jogo Cara Realmente Inacreditável Péssimo Futebol Que a gente tá apresentando Nesse jogo Não merecemos vencer Galera Os meus jogadores Tão fugindo da bola Tá impressionante Galera Vamos ver Olha o Gareth Bale Trouxe a bola Bateu Bale Cortuá Cortuá Catou firme Pra equipe deles Cortuá Tá jogando bem Também Mano E a gente não tá Tendo oportunidade Também Aí fica fogo Única chance que a gente teve De empatar o jogo Que mudaria todo jogo Esse Chev Chico Botou na trave Lá vem o Chev Chico Com ela dominada Vertou Que tirou Esse viadinho Vai se lesionar ainda Tá fazendo péssimo Futebol Ainda vai se lesionar Vai cicatar Na moral Vai todo mundo Patar Galera Se for a perder Perde de muito De uma vez Olha o lançamento Nas costas Da marcação Galera É o que eu falei Se for a perder Perde de muito De uma vez 3x0 Galera Um jogo muito ruim Nossa Não deu nada Não deu nada certo Nosso atacante Chev Chico Morto em campo Não tinha ninguém Pra fazer a jogada A gente tomou o terceiro gol Não tinha mais ninguém O time sai correndo Pra marcar na frente Pra tentar conseguir o impedimento E não acontece nada Galera Agora terminou o jogo Já Agora 3x0 E é isso galera Vamos ver se o Chev Chico Consegue aprontar Alguma coisa Ainda no final Ver se ele Recupera um pouco Da moral dele Vem trazendo a bola Marcação Fechando Chev Chico Passou Na luta O juiz deu a falta Pra nossa equipe Galera E vamos lá Chev Chico Nada galera Vamos botar o Tony Cross Uma vez aqui E vamos ver Se a gente consegue Aprontar com o Tony Cross Partiu o Cross Bateu Gol E é isso aí galera Ficou assim o jogo Se a gente tivesse aproveitado Aquela chance Que o Chev Chico Tinha mudado Totalmente O panorama do jogo E agora o adversário Vai ficar Trocando passes E realmente galera Já era Pra nossa equipe Terminou galera Termina o jogo Com vitória aí Mas é isso aí galera Conseguimos ganhar Uma perdemos outra Foi um bom jogo Nosso time aí Tomou gols Que ele aproveitou As oportunidades que teve Digamos assim né Se a gente tivesse Aproveitado Talvez a gente tivesse Empatado esse jogo Até ganhado Beleza Vamos ver aí Como é que ficou as coisas Ele chutou bem mais A gol também galera Isso é uma verdade Foi o chute do Tony Cross No primeiro tempo Olha só Essa bola passou muito Perto do gol do Porto A Ganhamos aí 400 e uma coins Chutamos Não a gente chutou mais Chutamos 10 vezes A gol contra 8 Ele teve mais Posse de bola E teve mais precisão Nas finalizações Beleza É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tenham se divertido Não se esqueçam de deixar O seu like O seu gostei Aquele abraço Jovens Falou E fui